da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar-se aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar, proposições da comissão e debater a segurança no campo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a segurança no campo. A Presidência... A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Primeiro, eu quero agradecer a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, um guerreiro por muitos e muitos anos em defesa do homem do campo, em defesa da propriedade, em defesa daquele setor produtivo e das pessoas que realmente trabalham na produção de alimentos e na construção de empregos e renda no setor e na zona rural. A Presidência convida a tomar assento na mesa a senhora Helenice Cristina Batista Pereira, coordenadora da assessoria de gestão e estratégia da Polícia Civil. Ela representa aqui, doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil, José Luiz Quintão Tavares, delegado de Polícia, representando o senhor superintendente de investigação e Polícia Judiciária, doutor Márcio Nabac, Renato Soares de Freitas... Deve estar em... Ele não está aqui. Está. Está bom. Esses dois não estão, não. Estão presentes com a gente também, virtualmente, o prefeito Renatinho, de Campo Florido, a quem cumprimentamos neste momento, nosso amigo Nivaldo Pacheco, presidente sindicatural lá de Frutal, no Pontal do Triângulo, terra do chefe de polícia, Geraldo César. Estou olhando aqui, gente, os que for aparecendo, nós vamos anunciando aqui, viu, Geraldo? Juninho, Juninho está firme aí, não é, Juninho? Você está na zona rural hoje? Está conseguindo chegar bem aqui, viu, Juninho? Tem mais? Daqui. Bom dia, deputado Elie Grilo. É um prazer estarmos juntos aqui, do sindicatural lá de Frutal, com a presidência Nivaldo Pacheco. Estamos aí, firme, na zona rural, aqui, trabalhando com os produtores. É um prazer participar... Coronel Flávio, aqui representando o comandante Rodrigo de Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vou achar um pouco aí. É, tá melhor. Aí você... Também atuziu, né, para a gente poder falar de longe, né? Tá. Ah, dá para vir aqui, vem cá. Só um, vamos lá, chega um pouquinho para lá. Dá tudo certo. A questão é bom, sempre. Ah, tá. Cumprimentar também o presidente sindicatural da Minha Terra, Valdemir Rabelo. É, da cidade de Perdizes. Para quem não sabe, eu sou perdizense fundalzeiro. Viu, comandante? O senhor não conhece, né? Conheço. É. Senhores presentes, pessoas que nos acompanham através da TV Assembleia, das redes sociais, que nos acompanham, que participam virtualmente, que, embora distante, tem uma preocupação enorme com a segurança pública, mais aqui, especificamente, da zona rural. E eu, ainda antes de chegar na Assembleia, viu, comandante? Ainda antes de chegar na Assembleia, eu estava recebendo informes lá da cidade de Sacramento, onde as pessoas estão realmente atacando a zona rural. A nossa vida... Eu passei praticamente 40 anos na segurança pública. Tive a oportunidade de combater o crime na zona rural. E o crime na zona rural, você só combate de duas formas. Ou preventivamente, acidentalmente, quando você encontra o delinquente, porque a polícia militar não tem como estar em todo o Estado de Minas Gerais, e o Estado não tem como dar segurança a todos os municípios de Minas Gerais, em todos os cantos do município. Nós sabemos que seria utopia da nossa parte dizer que o policiamento preventivo vai conseguir fazer isso, porque não vai. Em lugar nenhum do mundo, o policiamento vai conseguir fazer essa prevenção. Mas ela se faz também com a repressão, que é uma ação da polícia civil. E a repressão é importante nesse contexto. E nós temos alguns delitos que, embora não esteja acontecendo, não acontece lá no campo, acontecem nas estradas que são classificadas como zona rural daquele município, onde a estrada é margiante e passa por aquele município. O delito acontece ali e o crime acontece como sendo zona rural. Espero que tenha melhorado. E a repressão, senhores delegados, doutor e doutora que aqui estão, sabem muito bem que não se dá para fazer segurança pública com uma coisa só. É um conjunto de ações da polícia militar, da polícia civil, do setor público, de atendimento, de iluminação, de câmeras de monitoramento. E aconteceu em Minas Gerais, em todo o Brasil, o quê? O setor urbano passou a ser muito protegido, através de olhos, de câmeras, de policiais ostensivamente. E eles, e a delinquência, os bandidos, resolveram ir para a zona rural, onde a vulnerabilidade é muito maior e a dificuldade de defender o patrimônio também é imensa. Eu me lembro, senhor delegado, senhora delegada e comandante, Ainda na ativa, no final da minha carreira, nós tivemos, em 2011 e 12, 136 ocorrências de assalto a ônibus no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Foi formada uma força-tarefa, participou, na primeira reunião, o coronel Crovato, que o senhor deve conhecer, lá de Uberlândia, e eu fui incumbido de comandar essa força-tarefa. Seis meses depois, nós prendemos aproximadamente 35 assaltantes na região de Uberlândia, Três Ranchos, Catalão, naquela região, principalmente Uberlândia. No ano seguinte, caiu para seis ocorrências. De 136, caiu para seis. Uma demonstração clara de que um conjunto de ações se faz necessário para diminuir a criminalidade. E o homem do campo não dá mais conta. A minha região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, todos os dias eu recebo uma mensagem no telefone pedindo socorro. A princípio, discutia-se a formação, conversei com o chefe de polícia, doutor Joaquim, a formação e a criação de algumas delegacias estratégicas de combate ao crime na zona rural. E essa conversa, ela deu uma paralisada, mas nós vamos voltar a discutir isso com a chefia da Polícia Civil e, é claro, com o comando-geral, Coronel Rodrigo, para ver de que forma nós podemos melhorar essa questão. Eu gostaria de dizer, e mais ou menos da forma de que vamos tocar a comissão, da seguinte forma. Nós vamos abrir a palavra para aqueles que estão aqui, que é o Coronel Flávio. Eu não sei se vai usar a doutora... Desculpe. Doutora Elenice. E depois nós vamos discutir também e colocar a palavra para o doutor, que é um trabalhador. E já deve ter trabalhado em combate à crime na zona rural, porque a delegacia comandada pelo doutor Márcio Nabar, que hoje está na CIP, comandou ela muito bem durante um período. Mas eu gostaria de pedir àquelas pessoas que estão virtualmente, Geraldo Pacheco, Juninho, Renatinho, que se tiverem alguma sugestão importante para a região, Minas Gerais é muito grande, e cada ponto de Minas Gerais tem uma particularidade. E talvez naquela localidade precise mais de um tipo de ação do que de outro. Então, eu quero, em primeiro momento, passar a palavra ao comando, ao Coronel Flávio, para que ele possa fazer a parte da Polícia Militar. Eu gostaria de pedir também a questão do tempo, porque nós estamos com uma votação lá no plenário que começa às 10 horas, que é muito importante e que eu tenho que participar dessa votação. São coisas que decidem a vida dos mineiros e nós não queremos ficar fora disso. decidem vidas de policiais civis e militares, policiais penais, sócio-educativos, e tanto eu como o deputado Antônio Cais Arantes temos que estar participando. Passo a palavra ao Coronel Flávio para fazer a sua fala. É, tem um pendrive, ele pegou. Então, enquanto não vem o pendrive, eu passo a palavra à doutora Helenice. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Seu deputado Eli Grilo, deputado Carlos Arantes, Antônio Carlos Arantes, demais participantes dessa comissão, colegas da Polícia Civil, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando as ações da Polícia Civil nesse contexto de segurança e enfrentamento da violência no campo. Eu tenho uma apresentação a fazer, muito curta, viu, deputado, que visa demonstrar os estudos que estão sendo realizados no âmbito da chefia superior da Polícia Civil com o aspecto de identificar um modelo adequado para as delegacias especializadas de investigação de crimes rurais. Trata-se de uma iniciativa estratégica da Polícia Civil e que tem prioridade de acompanhamento. Pode passar, por gentileza. Pois bem, nós sabemos aí da necessidade de enfrentamento à questão relacionada à zona rural. A Polícia Civil está muito atenta a essas questões. Nós sabemos que as forças de segurança e sabemos do papel da Polícia Civil nessa atuação com necessidade de enfrentar esse avanço que está ocorrendo à criminalidade. O que nós percebemos no âmbito da Polícia Civil, com base nos dados estatísticos de acompanhamento que são feitos sistematicamente, é que, de fato, a violência que antes era tida como característicamente urbana, passa para aspectos rurais. Para além disso, nós também temos a atuação de quadrilhas especializadas que têm atuado com frequência nesse ambiente e o impacto é muito ruim para a segurança pública. A Polícia Civil tem toda a atenção nesse aspecto, por essa razão, essa iniciativa estratégica que vem oferecer alternativa para essa repressão que precisa ser qualificada. Pode passar, por gentileza. Só a título de demonstração, eu trago aqui para os senhores essa linha do tempo que demonstra aí a iniciativa estratégica da Polícia Civil para a repressão à violência do campo, que envolve a definição de um modelo para delegacias especializadas de investigação de crimes rurais que deverão ser implantadas no Estado de Minas. O chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, designou um corpo técnico composto por delegados de polícia, investigadores e escrivães com expertise na temática, com atuação em regiões estratégicas do Estado que lidam especificamente em departamentos com grande atuação, com expressão agropecuária importante, delegados com experiência na investigação de crimes ocorridos em ambientes rurais para que providenciasse um estudo técnico, um estudo que trouxesse elementos que embasassem a necessidade e a importância da implantação desse tipo de unidade na estrutura orgânica da Polícia Civil. Foi feito um plano de trabalho para a implementação desse modelo. A primeira iniciativa adotada por esse grupo de trabalho designado pelo senhor chefe da Polícia Civil foi realizar o diagnóstico das nossas unidades policiais especializadas para investigação de crimes rurais que hoje a Polícia Civil conta na sua organização, na sua estrutura organizacional com três unidades já definidas. Então, foi feito um diagnóstico dessas unidades para compreender todos os aspectos que permeiam essa estruturação, os pontos positivos, os pontos que podem ser melhorados, a produtividade, os impactos na região onde essas unidades estão instaladas atualmente. Então, feito o diagnóstico, a partir disso, esse grupo de trabalho designado desenvolveu uma série de reuniões que foram reuniões de acompanhamento, reuniões intermediárias, até que providenciamos a elaboração desse estudo para a criação ou expansão dessas delegacias de crimes rurais no âmbito do Estado. Qual é o status do estudo? O status deste estudo é com relatório conclusivo já apresentado e estamos na fase de validação do modelo apresentado como proposta para a criação das unidades especializadas em investigação de crimes rurais no Estado. Pode passar, por gentileza. No que tange ao diagnóstico das nossas unidades especializadas em crimes rurais, pode passar, por gentileza. Atualmente, como eu disse, nós temos três unidades especializadas na estrutura orgânica da Polícia Civil que são dedicadas à investigação de crimes rurais que são, atualmente, a Delegacia Especializada de Uberlândia, de Investigação de Crimes Rurais em Uberlândia, a Delegacia Especializada com Atuação em Araxá e a nossa Delegacia de Repressão a Crimes Rurais que é o DECRA no D-UESP que o doutor José Luiz Quintão que aqui se faz presente é o titular da unidade atua. trata-se de uma unidade especializada de atuação em todo o Estado que visa a repressão e a investigação de crimes ocorridos em ambientes rurais, crimes de maior repercussão, crimes que envolvem quadrilhas especializadas, investigações de larga escala e as outras unidades que existem já mais em ambiente territorial. No aspecto da Delegacia de Uberlândia ela é a nossa Delegacia Especializada de Investigação em Crimes Rurais mais antiga existente na estrutura da Polícia Civil. A criação dela se deu lá no ano de 2000, mas é uma unidade que ainda precisa de estruturação, precisa de adaptações em aspectos de estruturação logística, de pessoal, de protocolos, mas ela tem refletido resultados positivos. Eu trouxe aqui para os senhores só uma amostragem dos dados que foram compilados considerando aí os anos de 2019 e 2020, onde que nós temos que a Delegacia de Uberlândia só nesse último período representou por mais de 20 representações ao Poder Judiciário, realizou 41 prisões, foram 37 operações realizadas, operações policiais em zona rural. Tivemos lá no âmbito desta unidade 86 inquéritos policiais concluídos, relatados, com identificação de autores, organizações criminosas encaminhadas em juízo para as providências devidas no âmbito do sistema de justiça. Aqui, só a título de exemplo, algumas reportagens divulgadas aí pela imprensa que dizem especificamente a atuação da Delegacia de Uberlândia. Nós temos ali um grupo preso, suspeito de roubar diversas propriedades rurais no Triângulo Mineiro. Também temos ali um segundo momento que é a atuação da Delegacia Especializada prendendo também suspeitos relacionados a roubos em fazendas da região, sendo essas as maiores vulnerabilidades identificadas, principalmente relacionadas aos crimes contra o patrimônio. pode passar por gentileza. Em seguida, apresentando aqui de forma bem geral, só a título de amostragem, a atuação da nossa Delegacia Especializada em Investigação e Repressão de Crimes Rurais, a DEICRA, que hoje é subordinada ao nosso Departamento Estadual, o DELESP, vinculada à Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária e da Polícia Civil. trata-se, como eu disse, de uma unidade policial que possui atuação estadual na investigação de crimes de maior repercussão, crimes contra o patrimônio ocorridos em ambientes de zona rural. A criação dessa unidade é relativamente recente, ela foi instituída formalmente em 2018, através da Resolução 8004 da Polícia Civil, definindo ali a atribuição e a estrutura dessa unidade. Trata-se de uma delegacia com grande atuação no Estado na investigação de crimes relacionados à ofensa ao patrimônio praticados em zona rural. É uma unidade, se comparada às demais, de certa forma, melhor estruturada, com equipes com atuação exclusivas, que viajam o Estado inteiro, que coordenam e relacionam fatos ocorridos em mais de um ambiente. Então, são investigações de larga escala, de maior complexidade, que são as desenvolvidas pela DECRA. Só há título de amostragem, nesse último período aí, compilado, até a data da organização desses dados, a DECRA já tinha providenciado mais de 46 representações junto ao Poder Judiciário, representações por prisão, representações por mandados de busca e apreensão, situações que aí diretamente impactam na realização das investigações e nos resultados positivos. A DECRA também, só nesse período organizado, já providenciou mais de 41 prisões, foram realizadas 41 prisões de autores, repito, de autores de alto grau de periculosidade, considerando que a DECRA investiga casos de maior repercussão, essas prisões certamente impactam na relação dos fatos que posteriormente ocorrem no sentido de melhorar os índices. Foram 34 operações realizadas pelo DECRA e um ponto muito relevante que é importante destacar no que tange a atuação dessa unidade é com relação aos produtos de furto e roubo recuperados. já se somam em mais de 5 milhões de produtos de furto e roubo recuperados pela delegacia especializada nessas investigações realizadas no âmbito do Estado. Ali também trazemos para os senhores alguns recortes da imprensa onde demonstra a atuação da DECRA em várias regiões do Estado, na Zona da Mata, regiões de região metropolitana aqui em Belo Horizonte, regiões mais ao interior, em Dores de Goiães, diversos municípios. Pode passar por gentileza. Em seguida, nós apresentamos aqui a Delegacia Especializada de Investigação de Repressão a Crimes da Zona Rural de Araxá. Também é uma unidade recentemente instituída, criada aí com data de criação em 2019. É uma unidade que tem atuação também em crimes patrimoniais ocorridos em zonas rurais, mas relacionada à região da sua atuação. É uma unidade que tem importantes resultados, apesar do período muito pequeno de criação, ela já trabalhou aí num contexto de 42 representações junto ao Poder Judiciário, já providenciou 35 prisões, já foram realizadas 35 prisões de autores relacionados, identificados como sendo pessoas envolvidas em práticas de crimes contra o patrimônio em zona rural, vítima das de busca e apreensão e mais de 180 inquéritos concluídos, relatados, remetidos à justiça, onde essas vítimas dos crimes praticados em ambiente rural foram atendidos pela Polícia Civil, devidamente procederam aí às investigações com a conclusão e remessa à justiça para as providências devidas. Isso é muito importante nos resultados da Polícia Civil. Ali também a título de exemplo, importantes operações realizadas pela Delegacia de Araxá, que, deputado Eli, com atuação inclusive na região do Senhor, que é de Perdizes, onde houver aí a recuperação de diversos equipamentos, maquinários importantes para a produção agrícola, outros bens materiais também recuperados por essa unidade e a gente sabe o quanto isso faz diferença na vida dessas vítimas que sofrem com esses delitos. Pode passar por gentileza. Voltando aqui a falar da iniciativa estratégica, eu apresentei aos senhores agora as três delegacias que atualmente a Polícia Civil possui na sua estrutura organizacional, que são delegacias especializadas em investigação de crime contra o patrimônio. Conforme eu disse, existe na chefia da Polícia Civil atualmente iniciativas estratégicas em andamento e uma delas de acompanhamento prioritário é a definição do modelo para a implantação de delegacias especializadas em investigação de crimes rurais. Por que a Polícia Civil optou pela identificação desse modelo? O que nós percebemos, senhores deputados e demais ouvintes, é que a estruturação dessas unidades impacta positivamente nos resultados relacionados aos delitos praticados nesses ambientes. No entanto, nós não temos um padrão de definição. Essas unidades em que pesem e apresentem semelhanças quanto à atribuição investigativa, todas elas estão relacionadas ao crime contra o patrimônio, elas têm diferenças nos seus escopos, por exemplo, local de atuação, a estruturação física é diferente, a estruturação de pessoal é diferente. O que a Polícia Civil procura com a iniciativa estratégica é definir um modelo para que todas as nossas unidades especializadas em investigação de crimes rurais tenham um padrão de excelência que seja o adequado para enfrentamento da violência no campo. Então, passando aí por gentileza, eu apresento aos senhores parte dos estudos que foram realizados, eu me apresento aqui como gerente dessa iniciativa estratégica, integrante desse grupo definido pela chefia da Polícia Civil para estudar toda a situação relacionada à violência no campo e apresentar de forma técnica um estudo que pudesse identificar o melhor modelo para a implantação das delegacias no Estado de Minas Gerais. A preocupação da chefia da Polícia Civil é que esse estudo seja técnico, que demonstre de forma documentada e fundamentada em dados a importância dessa atuação. Então, o que nós trabalhamos como metodologia só a título do dia mostrar de forma bem geral aos senhores? Trabalhamos aqui com análise de situações congêneres desse tipo de unidade em todas as unidades da federação. É interessante, deputado Aligrilo, que quando o doutor Joaquim nos convidou a fazer esse estudo, até mesmo para os delegados que lidam diariamente com a investigação dessas modalidades deletivas, a falta de dados e informações a respeito desse tipo de situação relacionada à violência no campo é impressionante. Os estudos técnicos são muito poucos. Praticamente, nós não encontramos em âmbito nacional ou mesmo aqui no Estado de Minas Gerais informações consolidadas a respeito. E aí, a diferença desse grupo designado que buscou identificar esses dados para apresentar um estudo com robustez para demonstrar essa importância. Então, dentre as ações que nós adotamos foi fazer um estudo no âmbito nacional para identificar onde havia em âmbito nacional unidades policiais congêneres a essas que nós temos aqui no Estado de Minas Gerais, a essas que nós pretendemos criar e expandir no Estado de Minas Gerais. Pois bem, foi identificado aí que em outros sete estados além de Minas, senhores, senhores vão procurar esses dados e não vão encontrar em nenhum estudo, viu, deputado? Foi um esforço assim, hercúleo desse grupo de trabalho para poder fazer isso. Infelizmente, nós não encontramos isso de forma muito fácil organizada, não. Nós identificamos aí sete estados da Federação onde também possuem delegacias especializadas em investigação de crimes ocorridos em zona rural além de Minas Gerais. Mas o interessante a ser percebido aí nesse estudo, nesses dados organizados, é que a maioria dessas unidades espalhadas pela Federação tem um contexto de combate a conflitos agrários na sua maioria, conflitos agrários e crimes ambientais e algumas delas trabalhando aí também no contexto de enfrentamento à violência tida como sendo aquela não agrária, aquela relacionada a crime contra o patrimônio do produtor, da vítima, da pessoa do campo. É interessante isso porque o que a gente percebe é que existe uma preocupação com a zona rural, mas essa preocupação fica muito focada nos conflitos agrários e a gente percebe que não necessariamente a violência está somente nesse aspecto de conflitos por terra. Existe também a violência que impacta o produtor, a pessoa que move aquela região. Então, isso foi muito relevante, fazer essa análise comparativa com as unidades que existem em âmbito nacional, porque isso permitiu à polícia civil angariar maiores dados para entender qual é o modelo ideal para o nosso Estado. Pode passar, por gentileza. Nós nos preocupamos também nesse estudo realizado por esse grupo técnico a analisar dados estatísticos, volume de ocorrências, volume de população em zona rural. É extremamente importante entender este volume de demanda que nós temos aqui para definir esse modelo. Nós percebemos que na sua maioria os crimes registrados no âmbito do Estado de Minas Gerais estão sim ocorrendo em regiões urbanas, mas quando nós avaliamos o volume de ocorrências em zonas rurais, nos chama atenção e destaca a importância dessa temática. Eu quero fazer só uma ressalva com relação a esses gráficos que estão sendo apresentados aqui, no sentido de que esse grupo visou fazer um levantamento estatístico que pudesse avaliar de forma espacial e histórica o movimento dos registros de ocorrência em zona urbana e zona rural. Por que histórico? Nós estamos vivendo um período de pandemia e todos nós que acompanhamos a segurança pública sabemos que houve de certa forma uma queda nos registros de ocorrência em razão desse fenômeno aqui vivido pelo país e pelo mundo. Então, nós procuramos fazer um recorte que pudesse observar os anos anteriores à situação de pandemia e à situação atual. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma maior realidade. Então, nós fizemos um recorte com análise histórica dos registros de ocorrência ocorridos em cinco anos, desde 2016 até o ano de 2020. E nós identificamos ali ocorrências registradas em ambiente rural, já se somam mais de 283 mil ocorrências em zona rural no estado de Minas Gerais. Então, quando a gente para para olhar isso, a gente sabe que a maioria está em zona urbana, mas quando você olha esse número de 283 mil ocorrências praticadas em zona rural, você identifica a importância da temática e percebe a necessidade de atuação das forças de segurança de fato. Fazendo um recorte ainda maior, a gente percebe aí que dessas ocorrências, dessas 283 mil ocorrências registradas em zona rural, a maioria delas é relacionada ao crime contra o patrimônio, a maioria delas, a gente tem uma média de 25% desse volume total, só crime contra o patrimônio ocorrido em zona rural. Os demais são várias outras modalidades deletivas, algumas com muito pouca incidência, mas a sua maioria está relacionada ao crime contra o patrimônio. Isso demonstra, direciona a atuação dessas forças de segurança, identificando o problema que precisa ser enfrentado. Além disso, senhores, esse estudo buscou verificar a população em zona rural, identificar a distribuição demográfica das pessoas no nosso estado, dividido por regiões, para que seja possível perceber quem é o nosso público alvo, quem são as pessoas que serão atendidas por essas unidades, que devem vir a ser implantadas. Então, nós buscamos dados relacionados também à população em zona rural e zona urbana. O nosso estado tem hoje mais de 2 milhões de pessoas que residem em zona rural e que lidam diariamente na produção do estado. Então, são mais de 2 milhões de pessoas que precisam ser atendidas. Esse foi um dado relevante buscado por esse estudo que está sendo apresentado. Pode passar por gentileza. Doutora, eu gostaria que a senhora fosse, porque nós temos... Mais rápido. Já foram 20 minutos e é o tempo que nós... Perfeitamente. Considerando todos os dados que nós identificamos nesse estudo, a Polícia Civil, por meio dessa iniciativa estratégica, apresentou um relatório com um modelo proposto para a implantação das delegacias rurais. Modelo esse que observou aspectos relacionados à atribuição investigativa que nós precisamos ter, a competência territorial dessa unidade com atuação em departamentos e regionais, o dimensionamento da força de trabalho da equipe que identifique aí a necessidade de uma atuação de uma equipe com dedicação exclusiva ou dedicada, um dimensionamento de taxa, de incidência de demanda que justifique essa atuação exclusiva e também a estruturação física adequada para esta unidade. Pois bem, o modelo que está em fase de validação pela Polícia Civil aborda estes aspectos. Pode passar por gentileza, agora encerrando, para a implantação ou expansão deste modelo que foi estudado, a Polícia Civil também se preocupa com aspectos ou parâmetros, critérios, como queira chamar, que precisam ser observados para esse fim, que estão relacionados à estratégia institucional, é preciso que haja uma adequação ao planejamento estratégico da Polícia Civil, o doutor Joaquim presente aqui na Assembleia Fiscalista deixou claro a iniciativa da Polícia Civil nesse sentido, é preciso que haja uma taxa de demanda que justifique essa implantação dessas unidades e nós pudemos perceber a existência desses dados, considerando não só o registro de ocorrência, mas também a população que vai ser atendida, que haja disponibilidade de efetivo, nós precisamos identificar a existência de servidores para atuação dedicada ou exclusiva nessas unidades, disponibilidade orçamentária, nós sabemos da necessidade dos recursos financeiros para a estruturação dessas unidades e também observando como parâmetro para implantação este critério de expressão agropecuária das regiões. Nós podemos perceber com base nos dados realizados no estudo que existem regiões que são prioritárias para a implantação destas unidades. Este modelo realizado, identificado no estudo, está em fase de validação da chefia superior. Era isso que eu tinha a apresentar aos senhores e estou à disposição para eventuais perguntas. Só para um esclarecimento, doutora Elenice, a senhora situa aí três Arachá, Uberlândia e a Grande Belo Horizonte. Na verdade, algumas delegacias já foram criadas até antes de Uberlândia, Uberaba foi criada em 1998, Ituiutaba também, só que não era definida no papel, mas eram delegacias que realmente trabalhavam muito. A delegacia de Arachá foi criada quando eu ainda era chefe do departamento e talvez seja a delegacia que mais funciona bem no estado de Minas Gerais, em termos de interior. Interior. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Antônio Cairos Arantes que representa o sul de Minas que é uma região que realmente necessita também da disposição de uma delegacia nesse sentido. Muito obrigado, deputado, doutor Evie Grigo, que além de deputado é delegado, então quando se fala desse tema ele conhece na teoria e na prática, tem muita história boa aí já para contar de trabalhos realizados. Gostaria de cumprimentar também a nossa representante da Polícia Civil, doutora Ebenice Cristine Batista Ferreira, representando aqui doutor Nabac, também junto com o doutor Zé Luiz Quintão também que faz um brilhante trabalho na delegacia rural. Cumprimentar também aqui o nosso Coronel Godinho, que está representando o Coronel Rodrigo da Polícia Militar, do Comando, Coronel Godinho que faz um grande trabalho na defesa civil, a história de Brumadinho a salvamento de vidas e encontro de corpos, tem muito a ver com a competência e a seriedade que ele comandou e comanda ainda todo esse processo. A alegria ter os conosco. Também cumprimentar todos que estão também de via remota, via remota o prefeito, os vereadores, lideranças, principalmente sindicatos furais, ouvi aqui o nome do mais guapo, meu amigo Adir Campo Florido, prefeito Renatinho, enfim, eu vou ser rápido mas para ouvir nossos parceiros, mas quando se fala de delegacia rural, nós temos, quando se fala de crime no campo, a luta na defesa da segurança do produtor, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, eu falo que eu estou deputado, mas eu sou produtor rural, então eu conheço na prática o que é você ter uma propriedade roubada, ter um gado que foi furtado, roubado, equipamentos, a gente conhece isso no dia a dia, de nossos produtores e até comigo mesmo já tive problema. E a nossa luta, na luta para criar essa delegacia rural, comandar a nível de Belo Horizonte as delegacias do campo, tem dado certo, o Zé Luiz tem acompanhado muito, doutor Zé Luiz, junto com o doutor Nabac, e eu queria agradecer também ao doutor Joaquim que tem feito um trabalho importante, tem nos apoiado muito também nesta defesa, e é onde o Estado cedendo um espaço ali próximo da Expo Minas, perto da vida aqui, ao lado do terreno do DR, um espaço muito bom, aonde, se Deus quiser, nós vamos instalar a delegacia rural de Minas Gerais, da vida, doutor José Luiz, vai sair todo o comando para as delegacias. É um espaço interessante, mas estava abandonado, com muito problema, e eu pude, através da nossa liderança, junto com o pessoal da FETSENG, liderado pelo Luciano Medrado, da Crede Minas, o Elcio e o Lu, nosso popular e o presidente da Crede Minas, o Ciamig Comaro, o CIVENG, toda a equipe, começou com o Zé Antônio, inclusive o Celso, lá à frente nos ajudando, também o pessoal do Conselho de Contagem, a Fainga, através do doutor Roberto, do doutor Francisco Simões, nós estamos viabilizando, deputado Ademir, aproximadamente 600 mil reais à disposição, e aonde nos próximos dias já inicia a recuperação de todo aquele espaço, um espaço fantástico, pois eu gostaria até de quando nós pudéssemos conhecer pessoalmente, eu tenho ido lá sempre, a Delegacia Rural vai ficar muito bem instalada, e vai ficar independente, então ali vai ser rural e também roubo de carga, que é muito importante também. E aí eu agradeço mais uma vez o Luciano Medrado, que tem também liderado a iniciativa privada para buscar esses recursos. eu tenho visto e visto quando acontecer e realmente com muitos crimes, muitos prejuízos para os nossos produtores e ao mesmo tempo vejo com felicidade vendo que as coisas agora, através do nosso governador Romeu Zema, a sua equipe na Polícia Civil, aí eu está fazendo a diferença. Então, sob o comando do doutor Zé Luiz, nós temos visto que muitas quadrinhas estão sendo presas, muitos crimes têm sido descobertos, desvendados, e muita gente saindo, sendo tirado do dia a dia para assaltar nossos produtores. Eu falo que coitado do nosso produtor, porque ele está totalmente vulnerável, ele é assaltado, muitas vezes até assassinado, como conhecemos vários casos de pessoas que foram assassinadas no campo para defender o seu patrimônio. Mas, graças a Deus, agora com essa Delegacia Rural, e para quem não sabe, está nos ouvindo, Delegacia Rural seria que tenha um setor da Polícia Civil só para cuidar de crime no campo. Vai ter foco. O delegado que vai estar ali cuidando, o detetivo, ele não vai estar cuidando de outros crimes. Roubo no campo e cargas também, que todo roubo no campo normalmente tem uma carga que é feita através dos animais, de equipamentos. Então, eu fico feliz de ver que o nosso trabalho, junto com nossos parceiros, inclusive foi um projeto de make na Assembleia, aprovado por todos os deputados na época da criação, dando aí identidade mesmo para essa Delegacia Rural. E agora, o doutor Joaquim colocando no papel o que é a função mesmo, qual é o regimento da Delegacia Rural, como é que vai funcionar. Então, já estamos instalando a primeira em São Sebastião do Paraíso, também, já depois desse projeto, lá na nossa terra, onde eu resido, cidade querida do Paraíso, e essa Delegacia de São Sebastião do Paraíso, nós vamos poder atender toda a região, não é só São Sebastião do Paraíso, e lá é divisa de Estado, então lá é um dos lugares muito vulneráveis, não vai poder atender Jacuí, Pratapos, Cássia, Passos, toda a região, de Guaxupé também, Itamugi, Monte Santo, Arceburgo, então é uma estratégia até para fechar um pouco a quebra de entrada. E eu viabilizei, deputado, 500 mil reais para essa Delegacia, já está à disposição da Polícia Civil, que já fez, inclusive, a aquisição de vários equipamentos, e a Prefeitura Municipal, o ex-prefeito Valquim, colocou um terreno à disposição, junto com o Sindicato Rural, um prédio muito bom, agora o atual prefeito Marcelo, com o apoio da Câmara, está ali reformando esse prédio, então a Delegacia Rural em São Sebastião do Paraíso, para atender a região, logo, logo nós vamos poder inaugurar, doutor José Luiz? Se Deus quiser, e vai ter um espaço na região para atender os nossos produtores e também os nossos transportadores. É com muita satisfação que a gente anuncia o avanço que está acontecendo nos nossos trabalhos dentro da Delegacia Rural. Muito obrigado. Gostaria de agradecer virtualmente também a presença do Juarez, José Muniz, nosso presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba, do Márcio Leandro, meu vizinho lá, presidente do Sindicato de Conceição das Alagoas. E gostaria de lembrar aqui também que o Juninho, o Geraldo Ciesa Juninho, nosso companheiro lá de Pratinha, é o presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Está presente, sempre muito preocupado com a questão da criminalidade no campo. Da mesma forma, o Pacheco, o Nivaldo, lá de Frutal, né, e, na verdade, o prefeito Renatinho, além de preocupar com o crime na zona rural, tem que preocupar com o município, ainda com o setor urbano. Então, nós temos que ajudar muito o Renato. doutora Helenice, antes de passar a palavra ao coronel Flávio, eu gostaria de levar uma preocupação. Essa criação da delegacia principal em Belo Horizonte, que seria um departamento de combate ao crime na zona rural, né, mais ou menos nesse sentido. Eu não sei qual a nomenclatura que será usada. Nós não podemos esquecer de que, lá na ponta, nós precisamos de alguém que represente bem. E essas delegacias, como a de São Sebastião do Paraíso, como outras que nós pretendemos encaminhar, definir no papel Uberaba, definir Frutal, definir Turama, que são delegacias regionais e que precisam do combate à zona rural. Nós não temos dúvidas de que o Noroeste mineiro, que o Alto Paranaíba, que o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro são as partes mais vulneráveis e se formos definir estatisticamente as mais atacadas. Isso é natural. Onde estão os produtos mais caros, defensivos agrícolas, produção. No Sul de Minas nós temos café, nós temos defensivos que usam no café, nós temos adubos, sementes. No Triângulo Mineiro, da mesma forma, além do gado que existe nessas regiões, nós falamos só do setor produtivo, mas o gado também. E uma coisa nós não podemos esquecer, o PIB brasileiro que assustou o mundo cresceu 4,5, podendo chegar a 5,2 é graças ao setor produtivo. São os homens e mulheres do campo, são os homens e mulheres da zona rural que têm levado alimento à mesa e feito com que o PIB, a balança comercial, surta esse efeito. E se não fossem esses homens e essas mulheres, o Brasil já tinha ido à bancarrota. E é por isso que nós temos que realmente definir uma política de proteção a essas pessoas. Além da proteção do Estado, definir também política de proteção e de autodefesa deles. Passa a palavra ao coronel. Dois. Por favor, você coloca a apresentação para mim. Enquanto isso, deputado, gostaria muito de agradecer primeiro o senhor, o deputado Grilo, pela oportunidade, por estar aqui, aproveitar o momento, não tive essa oportunidade antes, mas de agradecer ao deputado Dono Carlos Arantes, um apoio irrestrito desta casa através do deputado no momento daquela tragédia de Brumadinho. O senhor sempre esteve com a gente, sempre nos apoiou, sempre nos mostrou um caminho a ser seguido, então agradeço ao senhor de público por aquela oportunidade, o apoio que o senhor sempre nos deu. Queria agradecer aqui o doutor José Luiz Quintão e a doutora Helenice Cristina falar o quanto a Polícia Civil ela é importante nesse processo, o quanto a integração junto com a Polícia Civil, o maior protagonista desse processo todo, que são as pessoas do campo, não se faz se não houver essa integração e aqui eu deixo todo o meu agradecimento à Coirmão Polícia Civil pelo excelente trabalho que tem sido feito no Estado de Minas Gerais e tem contribuído para a redução criminal junto com a Polícia Militar. Na pessoa aqui do doutor Joaquim, um amigo, um parceiro e o doutor Nabac também, que a gente tem vários frentes de trabalho junto e eu deixo o meu agradecimento à Coirmão. Doutor Helio Grilo, Helio Grilo, a gente, eu vou corroborar com as palavras que o senhor acabou de falar, só antes da gente começar com a apresentação, para que todos saibam, o agronegócio, ele foi responsável por 43,5% de todo o faturamento do Estado de Minas Gerais no ano passado. Nós estamos falando num valor bruto de produção de 9,6 bilhões, um aumento de 27% em relação a 2019. Nós temos o maior volume da história de Minas Gerais em exportação, 2,5 milhões de toneladas no montante de 8,7 bilhões de dólares. Esse é o fechamento através da Agência Minas do Agronegócio em Minas Gerais. Aliado a isso, quando eu tenho uma grande produção, eu tenho crédito no campo. E aí, outro fato que é de suma importância foi a destinação aos produtores rurais também de forma recorde num total de 24,76 bilhões em Minas Gerais. Ou seja, um aumento de 15% a mais de crédito para o produtor rural. Ou seja, se eu tenho uma produção rural grande, se eu tenho um incentivo, eu tenho que proteger esse povo. Eu tenho que fazer uma proteção para esse povo de forma diferenciada. E aqui, deputado, não me importa se eu estou protegendo o grande produtor, o mega produtor ou o pequeno produtor que tem três cabeças de gado. Porque se ele perder as três cabeças de gado, talvez para ele vai ser muito pior do que um grande produtor que perder uma quantidade talvez até maior. Porque aquelas três cabeças de gado têm para ele uma significância muito grande. Então, nós temos que prestar segurança para o pequeno produtor, também para o grande produtor, da mesma forma. E eu fico muito à vontade para falar sobre o campo porque a minha família é toda de Mutum e é toda do campo e a gente sabe o que é isso. A gente vivenciou o que é isso. Então, por favor, pode passar. verdade, três cabeças de gado para o pequeno parece cem do grande. Exatamente, exatamente. Então, nós temos um portfólio de serviço que é a nossa patrulha rural e aí eu queria muito pegar o que o senhor acabou de falar sobre a questão de Tuiutaba porque foi lá em Tuiutaba que essa modalidade e esse portfólio ele foi criado. Ele foi criado em 2001 lá no Triângulo Mineiro e o policiamento no meio rural é uma atividade sistemática de preservação da ordem pública executada pela Polícia Militar. E eu quis colocar essa foto desta viatura o quanto é importante esta casa quando através dos deputados ela destina emendas para que a gente possa investir no campo. No campo eu não posso colocar qualquer viatura. Eu tenho que colocar uma viatura que ela realmente suporte a situação do campo. Então, por isso que as emendas dos deputados elas são importantíssimas e a gente volta de forma institucional a tocar para que os senhores continuem com essa ação de destinar emendas para que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil possa melhorar a sua logística melhorar a sua forma de atuação para que possamos combater essa criminalidade. Pode passar? E aí nós temos um portfólio uma atuação de policiamento meio rural ela tem ênfase na ação preventiva nós trabalhamos na questão preventiva e contamos com a Polícia Civil quando essa prevenção por alguma forma ela não aconteça e acontece o crime e aí sim a integração com a co-irmã na investigação igual a doutora de forma brilhante apresentou o tanto de inquéritos feito nessa questão de crimes no campo. Nós temos a filosofia da Polícia Comunitária que é o que? Fazer com que a pessoa participe do processo de segurança é fazer com que a gente mude a consciência daquela pessoa porque o próprio produtor rural seja pequeno ou grande ele consegue com algumas ações preventivas dificultar o crime com ações simples com coisas que ele pode fazer isso e a nossa patrulha rural ela presta um serviço de assessoria nas fazendas e nas zonas rurais quando o policial militar ele vai visitar aquele pequeno produtor ele presta para ele uma assessoria de segurança falando para ele onde que é o ponto mais vulnerável naquela propriedade dele então a gente tem feito isso também ela é um patrulhamento ostensivo rotineiro e sistêmico porque ele não para ele continua é uma prevenção às ações delituosas e a gente trabalha de ação de forma antecipada a ocorrência de crimes pode passar essa matéria ela é tão importante que o nosso maior documento institucional que é o nosso plano estratégico ele prevê no seu objetivo 02 contribuir para a melhoria da sensação de segurança no estado através da iniciativa 2.2 consolidar a segurança no meio rural então o amadurecimento institucional através de um plano estratégico robusto e amadurecido ele foi escrito o quanto é importante no início da minha fala eu falei o quanto o estado cresceu em função do agronegócio e nossas instituições tem que crescer na mesma velocidade talvez um passo mais à frente nesse crescimento prestando segurança pode passar investimento no policiamento rural então deputado com esse apoio que esta casa e também é a casa federal também tem destinado a nossa instituição nós conseguimos 77 caminhonetes entregues em 2021 para 71 cidades de médio pequeno porte 306 viaturas em 251 cidades de médio porte 36,5 milhões de reais investidos somente em 2021 no campo isso graças ao apoio que os senhores tem dado digitalização da rede de rádio em todo o território mineiro isso é muito importante inclusive o senhor agora vai participar de uma votação agora que ela é muito importante para a polícia militar e para a polícia civil e um dos nossos projetos é a digitalização da rede de rádio porque em locais de zona rural nem celular funciona nem celular funciona e o policial militar e o policial civil eles precisam ter uma rede de rádio o seu ht o rádio da viatura que ele possa comunicar em qualquer lugar para dar segurança para o homem do campo e até para o policial militar e para o policial civil também então isso é um investimento que a gente conta com o apoio dos senhores também pode passar a polícia militar não para o nosso home office foi na rua o período todo de pandemia nós não paramos em momento nenhum em várias frentes seja na distribuição de vacina e seja na valorização do homem do campo e as ações e os resultados eles têm sido apresentados pode passar resultados em 2021 só no primeiro semestre a patrulha rural contou com o lançamento de pelo menos 142 viaturas por dia nós estamos falando de um estado de 853 municípios com o tamanho de uma França em que nossa zona rural ela é imensa como o senhor disse nós não conseguimos estar ao mesmo tempo em todos os locais por isso nós optamos por um trabalho de indicadores para verificar em qual local nós devemos estar em qual hora ou seja o crime ele aponta onde ele pode ocorrer é a questão da predição do crime e a gente tem trabalhado com projetos de inteligência artificial para que isso melhore só para você ter ideia uma ação que começou em Ituiutaba hoje ela se percorre pelo estado em várias zonas rurais o proprietário rural ele não tem nem endereço do local dele o que nós fizemos cadastramos todos os produtores rurais ele tem uma placa na porta da fazenda ou do sítio dele com uma codificação quando ele liga para o 190 no interior ele não precisa nem falar o nome dele ele vai falar aqui é da fazenda P124 automaticamente a gente já sabe que a P124 eu sou João que trabalha com café que tem tantas cabeças de gado e em cada viatura nós já temos um um GPS que já tem a rota traçada de onde a viatura está até aquela fazenda ou seja nós temos que individualizar as nossas ações para tratar aquela pessoa de forma individualizada e isso tem surtido muito efeito no meio rural e com a prevenção a gente tem feito também 834 reuniões comunitárias isso é importante conversar com o homem do campo para entender o problema dele as operações nós tivemos mais de 204 armas de fogo e 1774 pessoas presas e apreendidas pode passar números no primeiro quadrimestre nós conseguimos diminuir 27,61 roubos consumados um crime que realmente traz uma agonia maior para o produtor porque tem emprego de uso de força ou até de arma e isso traz para ele uma agonia muito grande furto em propriedade rural conseguimos diminuir 11,87 pode passar e esse ano nós implementamos a operação campo seguro que eu já de público eu já também anuncio para os senhores que no próximo mês a gente está fazendo a campo seguro os dois só para o senhor ter ideia lá em Patos de Minas a polícia civil apreendeu numa ação conjunta com a gente 70 cabeças de gado era a única coisa que o produtor rural tinha e ele ia perder tudo e graças ao trabalho da polícia civil ela conseguiu recuperar essas 70 cabeças de gado aqui próximo nós tivemos uma recuperação de 4 milhões de soja que foi furtada conseguimos recuperar e várias outras ocorrências no campo pode passar em 5 dias de operação dessa campo seguro nós tivemos 15.403 operações realizadas 128 autores de crimes presos 226 autores de furtos presos e 204 mandados de prisão e apreensão cumpridos volta a dizer o sucesso da operação é integração e aí nós integramos com a polícia civil com o ministério público e com o judiciário para que a gente tivesse toda a persecução criminal concluída e dado segurança a essas pessoas ou seja o nosso foco é na prevenção criminal e no aumento da sensação de segurança na área rural pode passar estou terminando aqui eu trouxe para os senhores não só alegria nós temos também aumento de crime de roubo em algumas localidades e por que que eu trouxe isso é para falar para os senhores que nos locais onde que estão vermelhos nós estamos trabalhando veementemente para torná-los verde ou seja nós tivemos em comparação com 2020 e 2021 se nós olharmos o estado de Minas Gerais de 579 roubos para 473 nós conseguimos diminuir mas nós temos algumas regiões como Unaí Pousa Alegre Postos de Caldas Santa Luzia e Juiz de Fora e Contagem nós tivemos um aumento um aumento de alguns crimes mas que é aumento e cabe uma reflexão para que a gente possa trabalhar para melhorar esses números e isso tem sido feito pode passar nossa política de atuação é o combate sistemático ao crime de furto e roubo principalmente de insumos agrícolas deputado só para que o senhor saiba eu tenho certeza que o senhor e o deputado Antônio Carlos conhecem muito essa realidade o valor agregado de um insumo agrícola é muito caro e o que que nós temos feito como alguns fazendeiros eles não permanecem com insumo agrícola na fazenda ele cria um consórcio ele coloca em determinado galpão quando ele vai fazer esse deslocamento com esse insumo agrícola para a fazenda nós fazemos para ele uma segurança do trajeto então ele comunica para a polícia a polícia coloca as viaturas nos locais onde ele vai fazer deslocamento para que ele tenha segurança para transportar esse material que ele é muito caro realização de blitz sanitários aqui nós temos a nossa polícia do meio ambiente que faz um trabalho também de blitz sanitários junto com a polícia rodoviária estadual quando a gente utiliza da operação campo seguro a gente faz as visitas nas fazendas e utiliza a polícia do meio ambiente para blitz no interior das cidades e a polícia rodoviária estadual nas rodovias para verificar se aquele gado que está transportando ele tem nota fiscal ele realmente foi vendido ou se ele é furtado ou roubado e aí a operação bem completa prevenção dos crimes contra a economia saúde do bem-estar do campo fiscalização do comércio e uso de defensivos agrícolas porque a gente vai nas lojas para verificar se aquele material ele é falsificado que está acontecendo demais agora defensivo agrícola falsificado e se aquele material ele foi furtado e está sendo revendido então a polícia do meio ambiente ele faz esse trabalho e quando detecta a gente passa para a polícia civil que faz um trabalho de investigação e aí a gente conclui todo o processo potencializar a atuação de mobilização social nas redes de proteção a gente criou como a doutora falou dos crimes na área urbana nós temos essa questão do crime rural na área urbana nós temos a rede de vizinhos protegidos e na área rural nós fizemos uma rede de proprietários rurais protegidos em que essas pessoas elas conversam em que um sitiante vigia o sítio do outro em que um proprietário sabe quem entra e sai naquela fazenda e auxilia a polícia nesse sentido pode passar vou pular isso também para agilizar e aqui é o que é o importante já dizia eduque as crianças para não prunir os homens e a gente investe na educação e na educação nós tivemos somente no primeiro semestre 316 militares capacitados e agora no segundo semestre com a emenda parlamentar que nós conseguimos nós vamos capacitar 630 militares em todas as regiões da polícia militar essa capacitação é exclusiva no curso de patrulha rural ou seja nós estamos treinando um policial específico para aquela ação pode passar e aí senhores nossa profissão sua vida a gente agradece aqui a oportunidade desculpa pela correria a gente sabe do tempo mas eu queria agradecer deputado e falar que a polícia militar ela está à disposição para melhorar os seus processos receber opiniões receber sugestões para a gente estar cada vez mais próximo do homem do campo pela importância que o homem do campo tem levando comida a mesa do Brasil e fora do Brasil então coloco à disposição agradeço a todos e muito obrigado olha gente eu em várias reuniões eu já disse que eu não tenho um palmo de terra companheiro Dalmo Ribeiro que se encontra presente fisicamente aqui na na reunião eu não tenho um palmo de terra comandante doutor Helenice doutor Zé Luiz mas eu já puxei uma enxada do Ascário com um cabo de Guatambu quando tinha oito anos de idade na região de Santa Juliana que é próxima ali a minha terra Perdizes então eu sei o valor que tem e aquilo que o senhor disse muitas vezes o pequeno produtor tem cinco cabeças de gado que produz o leite que produz o queijo e aquelas cinco cabeças de gado dele tem uma representação de cem de mil do rico e eu gostaria até comandante dentro e doutor Helenice dentro desse aparato de de produção da criação dessas estruturas nós nós iremos eu deputado Dalma e deputado Antônio Carlos Arantes os representantes dessa comissão e da comissão de segurança que eu faço parte também sugerir aos produtores rurais aos presidentes dos sindicatos rurais e aqui eu aproveito a presença do Juninho lá de Pratinha que é o presidente do núcleo Juninho que os transportes de gado que os transportes de insumos de defensivos de equipamentos agrícolas não sejam feitos no período noturno que aí você facilita a ação policial ou peraí tem um cara transportando aqui 11 horas da noite um trator tá errado tá transportando um caminhão de gado essa hora tem um trem errado tem alguma coisa que não tá certo nisso então facilita a ação da polícia facilita e o Beraba através do presidente Gilberto já tem feito isso a região já tem feito isso de forma tranquila eu tive uma reunião recentemente com o Gilberto presidente do sindicato rural de Beraba que é outro abenegado batalhador procura sempre combater essa criminalidade e está em apoio ao mundo do campo e isso é uma das sugestões que nós queremos pedir e a criação das delegacias doutor leve também a importância dessa delegacia combater principalmente o crime contra o patrimônio nós não podemos nos ater a um crime de Maria da Penha que aconteceu lá no setor rural só porque é rural não nós temos que nos ater ao crime que deteriora o patrimônio de quem está lá no campo ou a vida por consequência ou a saúde de outrem então é isso e eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e eu gostaria de perguntar aqui se tem alguém virtual Juninho o Márcio Renatinho nosso prefeito de Campo Florido o Pacheco lá de de Frutal eu gostaria que o doutor José Luiz pudesse fazer a explanação que ele está chefiando só um minutinho eu vou vou passar desculpa doutor passo a palavra do doutor José Luiz que aqui representa o doutor Márcio Nabaco que foi um dos grandes percussores de combate ao crime na zona rural fez um grande trabalho nesse sentido eu serei breve nesse sentido eu cumprimento a todos na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes reconhecimento a todo o apoio que ele dá ao Depatria e à Delegacia de Crimes Rurais o seu apoio imprescindível pelo trabalho que nós estamos fazendo hoje sem o senhor vários dos trabalhos não teriam saído do papel como por exemplo o senhor já mencionou essa essa criação dessa sede própria desse prédio próprio da Delegacia de Crimes Rurais Delegacia de Investigação e Repressão a Crimes Rurais adeiva vinculada ao Depatria juntamente com a Delegacia de Cargas temos um prédio próprio quanto mais estrutura o senhor conseguiu angariar junto com a iniciativa privada com a absoluta legalidade e transparência uma estrutura que sem o senhor não teria saído do papel enfim a Delegacia ela é vinculada ao Depatria Departamento Estadual de Crimes contra o Patrimônio nós somos sediados na capital mas com a atribuição no estado inteiro ou seja nós não estamos em Belo Horizonte nós estamos no estado inteiro aliás a gente vive a gente vive no mato na estrada no campo o Depatria ele tem também as especialidades de roubo a banco de cargas e também a nossa que é a Delegacia de Crimes Rurais é uma delegacia recém criada foi criada na resolução de 2018 mas implementada implementada com o pessoal do apoio do deputado Arantes pelo doutor Nabac que é atual superintendente de investigação e polícia judiciária mas na época era chefe do Depatria então ela foi implementada em sua gestão eu assumi em agosto do ano passado e nós temos feito diversos trabalhos que tem repercutido consideravelmente na redução aos crimes no campo o importante dizer comandante o deputado ele veio com a sua experiência como delegado o senhor bem sabe o crime rural ele tem uma característica muito peculiar daí a importância de termos a Deica junto com essa iniciativa estratégica do chefe de polícia de estar levando também as delegacias locais mas sempre em comunhão de esforço a criminalidade na área rural ela não é local ela é ampla ela é macro normalmente um trator ou um gado roubado na região leste ele é desovado na região sul ou fora do estado uma carga de soja ou de uma colheita de café que sai de Varginha de Guaxupé de repente ela já é roubada cá na divisa com o Rio de Janeiro o receptador está do lado de cá então a Deica com o seu caráter estadual ela consegue mapear e monitorar com uma visão mais ampla com um espectro mais abrangente toda essa criminalidade de forma não unicamente local mas sim ampla e sem prejuízo isso é importante colocar sempre em comunhão de esforço com a força policial local com as delegacias locais e também com as outras instituições que entregam essa cadeia de proteção à sociedade a patrulha rural da polícia militar é uma importante parceira e nós temos também feito grandes trabalhos com setores que são importantes e estratégicos inclusive que merecem atenção da Assembleia como o deputado tem sempre sido muito atento por exemplo o IMA nós temos feito recuperações de gado em conjunto com o IMA ou seja recuperações de tratores roubados e a própria receita estadual é importante mencionar esse caráter integrado da repressão um gado que ele é roubado por exemplo quando nós o localizamos e o IMA está conosco muitas vezes detectam irregularidades que superam a questão criminal vão por exemplo sob o ponto de vista sanitário a receita também tem a questão fiscal e tudo isso a DEI que já conjuga sediando em Belo Horizonte doutor eu te deixo à vontade porque o senhor disse que tem um compromisso agora não, não mas nós vamos continuar aqui meu pessoal está fiscalizando a questão da reunião lá José Luiz pode mandar ver pois é a doutora Helenício pontuou algumas operações nossas e merece destaque que algumas operações que realizamos em janeiro desarticulando por exemplo duas quadrilhas que estavam invadindo fazendas assalto à mão armada mantendo os moradores os funcionários reféns sob ameaça de arma de fogo nós conseguimos desarticular essas quadrilhas recuperando gado recuperando tratores roubados e após essas operações pontualmente em janeiro mas resultado de um trabalho que já vem desde o ano passado drasticamente foi pontuada a redução da criminalidade na zona rural na questão afeta invasões a fazendas por exemplo nesse caráter amplo e marco da deica merece também uma pontuação ano passado fizemos aqui fizemos uma operação na região centro-oeste que mereceu até uma nota de elogio de reconhecimento da equipe pela assembleia onde conseguimos capturar um foragido o braço direito de um dos maiores traficantes do Brasil e ele foi preso pela deica ou seja mas o que que uma operação na prisão de um foragido envolvido no submundo da droga tem a ver com crime rural tem a ver tudo porque o submundo da droga hoje ele está diretamente entrelaçado com os crimes contra o patrimônio e essa investigação que capturou esse criminoso ela buscava identificar aluguel e venda de armas de armas de pesado calibre pesado potencial ofensivo que eram utilizados por autores de invasões à fazenda onde chegamos nesse nesse traficante outras o senhor mencionou em Conceição das Alagoas recuperamos em Conceição das Alagoas eu estou pontuando a título de exemplo só para a gente ser breve um teatro que foi roubado na região de Esmeraldas quatro ou seis anos antes da sua localização ou seja sempre repercutindo na questão macro o doutor Alenice pontuou algumas recuperações teatros roubados por exemplo em Douros de Goiães na região leste do estado foi recuperado no caminho do sul de Minas nesse sentido o sul de Minas tem sido objeto de grandes operações nossas também em janeiro fizemos uma operação de um roubo cometido com grave ameaça e extrema violência na região de São João do El Rey São Tiago que houve uma repercussão muito positiva pela pela gravidade do crime em si essa operação ela foi defragada em apuração então esse roubo como é que tudo se estende foi defragada no Vale do Aço na região de Boa Esperança entre outros locais do sul de Minas e em uma malha extensa do centro-oeste Nova Serrana Divinópolis e com a prisão a desarticulação dessa quadrilha grande praticamente cessou a questão de invasão à fazenda também fizemos uma operação de mais de 100 cabeças de gado aqui na região de Ribeirão das Neves também em janeiro que era uma quadrilha que estava roubando no estado inteiro e gente perigosa e gente covarde invadindo fazenda e recuperamos mais de 100 cabeças de gado ali além de um caminhão roubado também um caminhão boiadeiro roubado nessa operação nessa única operação nós recuperamos gado roubado em Caetanópolis em Sete Lagoas em Abaité e em Esmeraldas onde um senhor de 90 anos foi mantido refém por quase 9 horas ou seja eu estou pontuando aqui de forma absolutamente concisa pela questão do tempo e também por toda a explanação que já foi feita pelo comandante pela doutora Elenice esse caráter macro e como essas ações decorrentes de investigações de polícia judiciária realizadas pela Deica de Patrick tem impactado positivamente de forma absolutamente relevante na redução estatisticamente comprovada da criminalidade na área rural e a sua observação doutora Elia sobre a questão dessa implementação das delegacias rurais no interior e também pela existência da Deica na capital parabenizar também a chefia da polícia tanto o nosso chefe como o nosso superintendente entre todos os outros membros do conselho e profissionais envolvidos não é doutora Elenice que é gerente eu também participo desse projeto doutor Arantes como o deputado Arantes como um grande apoiador enfim essas delegacias elas serão implantadas incrementadas no interior mas elas serão comandadas e subordinadas hierarquicamente pelo pessoal envolvido ao comando local ao chefe de departamento ao regional local agora como a polícia civil ela é una e indivisível e o compartilhamento das informações é imprescindível para uma efetiva resposta ao combate ao crime o Deica a Deica funcionará como suporte como suporte de compartilhamento de informações inteligência de inteligência para que ações para que uma delegacia ou duas ou três não tenham uma investigação semelhante então vamos compartilhar está sendo feito de uma forma muito madura e muito ponderada nesse sentido muito efetiva estou à disposição do senhor estou eu tenho certeza que se tanto o senhor como a doutora Erelice e o comandante Flávio fosse se nós tivéssemos oportunidade de falar sobre aquilo que nós já fizemos nós ficaríamos com toda certeza o dia inteiro aqui se eu puder só encerrar se a excelência algumas outras questões que nós poderemos tratar em outras ocasiões são agentes dificultadores eu que estou na lida mesmo pegando o boi pelo chifre junto com a equipe no campo no mato no sol na chuva às vezes sexta-feira à noite encontrando um gado roubado e pensando poxa vida esse gado tem 99% de suspeita de indícios de procedência ilícita como é que vamos fazer com isso a natureza do bicho já diz sem movente agentes dificultadores que eu sempre tenho compartilhado com o deputado Arantes tem também tido tratativas muito produtivas com a FAENG aqui eu quero expressar minha gratidão e o meu respeito para que nós possamos traçar alguns modelos que vão inclusive perpassar pela seara legislativa o senhor mencionou por exemplo uma forma que a gente possa controlar essa cadeia de custódia desde o local da produção seja da carga da colheita do café enfim do boi até da fazenda pelo transporte nas rodovias e nós temos uma malha indiscutivelmente difícil de ser controlada não é comandante pela sua extensão e por cortar diversos estados até o o receptador final no caso por exemplo um frigorífico um abate candestino ou um local de desova desse de uma carga de colheita roubada não é então tudo isso nós podemos depois no momento nós estamos com essa experiência que a gente já tem no campo no trabalho a campo nós estamos dispostos para estar conversando por exemplo eu já participei de operações que a gente chega às vezes sexta-feira à tarde numa fazenda você vê lá 100, 200 cabeças de gado o pessoal do interior deve estar vendo isso aí deve estar concordando comigo aí você olha esse gado mas a gente não tem a procedência dele confirmada aí vem a questão de nós o que já existe mas nós aperfeiçoamos ainda mais com o IMA por exemplo esse contato com a receita com o confisco com a receita estadual não é porque como eu disse a questão criminal ela também perpassa pela questão sanitária fiscal toda essa rede integrada pela patrulha rural não é já existe já existe uma resposta efetiva e satisfatória mas podemos estar e eu coloco à disposição outra coisa também importante só para enterrar que nós encontramos alguma dificuldade já quero aproveitar aqui para colocar isso quando a gente encontra numa fazenda de um potencial receptador e a gente pensa hoje que uma carreta de boi vale 300, 400 mil as coisas o agronegócio hoje graças a Deus está muito proficiente o próprio nome se for um trator roubado ele pode ficar num pátio credenciado se for uma colheita uma carga de colheita também fica no local custodiado mas o o gado pelo próprio nome semovente já indica a sua característica se ele está no eucalipal por exemplo às vezes a minha equipe eu e outras autoridades policiais envolvidas nessa repressão mantém uma enorme dificuldade em estar custodiando este gado às vezes encontramos alguns depositários algumas pessoas que aceitam ser depositárias dele algumas vezes conseguimos deixar com o proprietário da fazenda então nós temos outras questões que perpassam que são acessórias ao combate que eu estou aproveitando o momento para estar à disposição dos senhores para a gente estar oportunamente com o tempo conversando a respeito e tornando essa resposta estatal aos crimes rurais ainda mais efetiva obrigado doutor Zé Luiz como eu disse nós teríamos assuntos tanto a polícia militar através do coronel Flávio quanto doutor Elenice o senhor e até eu aqui no final do meu mandato como presidente como chefe de departamento doutor Elenice nós começamos uma investigação com o doutor Conrado lá de Araxá já da delegacia rural e recuperamos no final do nosso na nossa chefia aproximadamente 400 cabeças de gado todas no estado de Goiás seis cinco ou seis tratores equipamentos agrícolas agora tudo isso nós temos que ter um apoio a começar pelo Ministério Público que tem que nos dar o apoio e nos ajudar e também o judiciário com a inspeção das medidas cautelares solicitadas e os nossos congressistas Antônio Carlos Arante e Dalmo Ribeiro precisa reanalisar a questão do furto da fiança no furto e algumas espécies de furto isso se tornou o zero e vezeiro e aqui uma sugestão para os nossos colegas delegados capricha na fiança a fiança tem que alicerçar no poder aquisitivo do autor e no valor da resta furtiva do valor do valor subtraído então vamos caprichar porque quanto mais dificultarmos a vida desse pessoal fora da cadeia melhor bandido tem que ficar atrás das grades não tem em outro lugar Conceição das Alagoas está sofrendo com o roubo de pivôs de equipamentos agrícolas na região sacramento da mesma forma e eu gostaria de indagar nossa é tá eu gostaria de passar primeiro para o Renatinho prefeito para que ele possa apresentar alguns dados prefeito o senhor tem a palavra bom dia deputado elegrilo com grande satisfação é que eu acolho aqui é o seu pedido né você não pede você ordena para que a gente venha apresentar aqui alguns números de estatisticamente de Campo Florido e trazer não uma solução mas uma alternativa né mas de antemão quero agradecer também a presença do deputado Antônio Carlos Arantes um grande defensor dessa causa é agradecer também a presença da Polícia Civil é com a doutora Helenice o coronel Flávio Godinho que representa muito bem a PM e os demais participantes dessa comissão delegado elegrilo né você teve aqui em Campo Florido conheceu o nosso projeto que através de um fundo municipal de segurança pública a gente fez toda uma estruturação de amparo às forças de segurança e essa estruturação ela se deu a gente sabe muito bem que as diretrizes hoje tanto do governo federal como do Estado no momento da pandemia se pendura muito mais a áreas ligadas como saúde como educação e outras áreas que não deixa de ser primordiais mas que às vezes a área de segurança nem sempre tem recursos e nesse sentido que Campo Florido trabalhou para se criar uma alternativa e dessa alternativa onde pudesse os produtores participar a sociedade e a gente começou com uma estruturação desse projeto gostaria se fosse possível que apresentasse para que de uma forma dinâmica e rápida a gente conseguisse mostrar para para a comissão bom o projeto se chama guardião é um projeto de tecnologia digital ao próximo favor bom as consequências de uma segurança pública e a complexidade de todo esse sistema acho que já foi apresentado aqui tanto pela polícia militar como pela polícia civil as questões investigativas as questões repressivas podia passar a próxima por favor bom através de uma lei municipal foi criado o projeto guardião ele consiste na implementação e instalação de câmaras com captação de imagem de alta resolução em tempo real o sistema hoje funciona integrado com as forças de segurança pública através da polícia militar deputado elegrilo teve a honra e a participação de ir lá no quartel ver como funciona o sistema ele faz todo um controle de tráfego um zelo pelas imagens que são captadas um aperfeiçoamento e uma metodologia técnica dessas imagens para que venha contribuir possível investigação passar para o próximo favor bom o sistema é operado através de uma empresa licitada essa empresa ela é credenciada pela polícia militar e hoje a capacidade são de três operadores com alto sistema de resolução e com potencial de dobro da capacidade com o mesmo nível de operação o próximo favor inicialmente o trabalho consistiu em ampliar o raio urbano para que para que todos tenham conhecimento o campo florida é uma cidade de oito mil habitantes o patrulhamento que se tem feito a ronda ela é ostensiva à cidade inviabilizando a ronda ostensiva à zona rural o trabalho que foi feito é para que a cidade ficasse protegida dando condição para que os militares e a parte investigativa também pudesse autuar mais na zona rural o próximo por favor foi foi delimido um perímetro da zona urbana para que fosse feito todo esse trabalho e aí adequando e colocando a cidade protegida sem a permanência dos militares dentro do destacamento policial o próximo por favor bom com isso foi constituído uma espinha dorsal através do fundo municipal de segurança ele tem aí a representatividade através da sociedade a prefeitura o fundo ele recebe repasses concedidos aí de recursos parlamentares de doações de empresa privada que é o que está acontecendo aqui e outras receitas oriundas de que qualquer outros meios como TAC junto ao Ministério Público então qual que é a diferença básica do fundo e de um repasse natural para um conselho um concept temos que entender que o fundo ele tem natureza pública e personalidade pública diferentemente de um concept que tem a função de um órgão público porém é de direito privado a gente já viu e aconteceu aqui em nosso município um concept aparelhado por alguns prefeitos que causaram um distúrbio de corrupção dentro da prefeitura e naturalmente fazendo repasses para um conselho e na maioria das vezes é colocado pessoas que estão ali para contribuir com a sociedade mas causa acaba fazendo um serviço dissocial à sociedade então o amparo do fundo ele está ligado aos tribunais de conta o controle é muito mais ostensivo e muito mais fiscalizatório e juntamente com o ministério público então tem representantes aí do setor público através do conselho também que continua com as representatividades de classe como é no caso aqui do sindicato rural o próximo favor bom o fundo ele é um projeto de lei amparado aqui pela lei municipal 1446 então ele constitui aí de recursos do orçamento do município repasses de órgão público federais estaduais e entidades privadas receitas decorrentes de acordo como é o caso de TAC firmado com entidade pública ou privada também doações auxílio contribuições através de conta de energia de água aí se faz um convênio que pode ser objeto de repasse também o próximo favor o projeto né e adequação o fundo permite receita para o projeto de adequação e modernização dessas forças de segurança capacitação de profissional é informatização apoio financeiro aquisição de bens contratação de serviço o próximo favor a aplicação do recurso o fato de se ter o fundo por obrigatoriedade o fundo tem que ter um investimento específico em segurança pública então esse é o grande diferencial da constituição de um fundo municipal de segurança pública ele é objeto de captação de recurso com destino específico e claro e com o objetivo de amparo a força de segurança pública o próximo por favor bom o conselho ele acaba tendo uma outra finalidade ele passa a ser um conselho fiscalizativo e consultivo e não um conselho deliberativo é um conselho que a comunidade participa na elaboração ele 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 é consultivo em casos de aprovação do orçamento e após a construção a o orçamento aprovado a constituição e o fomento e o trabalho de manutenção é feito pelo conselho e tem aí um assessoramento a gestão cria condição é para erradicar impunidade também em colaboração junto ao ministério público incentivar e erradicar a violência estudar e decidir as sugestões e opiniões propostas dentro da aprovação do orçamento e contribuir para uma sociedade mais organizada junto aos órgãos públicos e privados mas sempre através do voluntariado e da construção de um conselho mais colaborativo o próximo por favor bom o que que o município de Campo Florido fez dentro do fundo e o que que ele contribuiu em 2020 foram investidos quase meio milhão de reais para um município de 8 mil habitantes é um recurso expressivo se foi comprada em uma caminhonete estabelecendo uma patrulha rural e aí sim o militar pode sair de dentro da zona urbana e se direcionar na zona rural na fiscalização ostensiva a composição também através de um drone reforma do destacamento policial e aquisição do sistema guardião que é o vídeo monitoramento de alta precisão nos preceitos básicos da política militar mineira através do sistema aéreos com sistema de leitura de placa de OCR e até identificação visual de possíveis criminosos despesa com o convênio com a polícia militar a manutenção da polícia militar no município é feita todo pelo município pela polícia civil também toda a parte de manutenção da polícia civil é feita pelo município e convênio também com a parte da polícia de meio ambiente também que é o município que faz então todo esse investimento captado pelo fundo foram investidos 471 mil reais no fundo é esse modelo que a gente traz que o município traz em contribuição de que tudo foi de que tudo que foi apresentado e falado nessa comissão quero agradecer desde já deputado a oportunidade para que a gente pudesse contribuir dizer que Campo Florido não é diferente do que foi colocado pelos nobres deputados e aqui também pela polícia civil e militar e dizer que essa é uma alternativa funcional que funciona de fato e de direito e com um sistema mais robusto na parte de fiscalização dos tribunais de contas e do próprio ministério povo finalizou Renatinho finalizei primeiro quero te agradecer e dizer que o Renato é um exemplo de gestor que apoia a segurança pública no triângulo mineiro e é claro tem muitos por aí mas eu gostaria neste momento de ouvir o colega deputado Dalmo Ribeiro alguns minutos antes de eu passar para o Juninho e para o Pacheco lá de Frutal que estão escritos aqui para falar deputado Dalmo Ribeiro que é também produtor rural e tem interesse nessa segurança do campo e tem manifestado isso ao longo da sua vida pública muito obrigado caríssimo presidente doutor Eli uma satisfação vossa excelência ter proposto essa importante audiência pública cumprimento também o direto amigo deputado Antônio Carlos Arantes grande batalhador também nesse campo quero saudar e cumprimentar também a doutora Elenice representando aqui o doutor Joaquim uma alegria tê-lo aqui quero saudar também o doutor José Luiz representando o nosso doutor Nabac muito obrigado cumprimento também o nosso coronel Frávio representando aqui a nossa polícia militar que pude ouvir de vossa excelência coronel a sua explanação importante para todos eu quero saudar toda a nossa região do sul de Minas quero neste momento fazer uma saudação a todos os pecuaristas na pessoa do meu dileto amigo pecuarista Fred Coutinho de Pouso Alegre que lidera todo o movimento de roubo de furto de gado de café da nossa região que tem trabalhado muito incansavelmente nesta pauta mas eu quero trazer aqui a nossa preocupação caríssimo presidente na bem colocação feita pelo coronel Frávio quando a apresentação do seu quadro estabelece nos mostra a região de Pouso Alegre os maiores índices de criminalidade de furto de roubo hoje nós estamos em Pouso Alegre com 58.4 é imprecável hoje o prejuízo que a nossa região tem tido com esses crimes que tem assolado os produtores de café de gado e principalmente toda parte rural de nossa região nossa região está bem próximo ao estado de São Paulo e tem sofrido caríssimo presidente os mais sérios prejuízos quero louvar muito o coronel Pinheiro que é o nosso comandante do departamento quero saudar e agradecer muito o tenente coronel Santana do vigésimo quero cumprimentar também o doutor Renato Gabião que é da nossa polícia civil delegado regional e doutor também faço muita questão de dizer a importância desses policiais terem tido à frente da criminalidade rural doutor Arthur Ribeiro que é o chefe do departamento de polícia civil tem dado toda a cobertura e lamentavelmente diariamente sistematicamente doutor José Luiz nós estamos tendo esses crimes invencível fizemos emendas parlamentares para polícia civil para polícia militar estamos trabalhando muito fizemos já várias solicitações com emenda parlamentar também para a criação e instalação de uma delegacia rural em Pouso Alegre com a participação das cooperativas que fazem questões faz questão de ajudar da sociedade dos municípios que o nosso sul de Minas realmente tem grande grande necessidade de ter uma uma polícia especializada na área rural nós sabemos toda a região no sul de Minas tem essa peculiaridade há pouco tempo através do trabalho feito em conjunto com a civil com a militar conseguiu aprender inúmeras cabeças de gado que já estavam no estado do Paraná São Paulo mas eu quero mais uma vez renovar o nosso agradecimento a nossa polícia civil polícia militar estamos lutando muito para a instalação de uma polícia de uma delegacia rural em Pouso Alegre temos aí a cooperativa de Santa Rita de Sapucaí de São Gonçalo de Sapucaí de Machado de Paraguaçu que fazem muita questão também de garantir ao homem do campo acima de tudo a sua segurança então eu fico nesse momento mais uma vez feliz de ter esse debate tão necessário a todos sabemos o empenho que o doutor Joaquim tem feito nesta pauta tem conversado com todos os delegados dando toda a atenção oferecendo acima de tudo mecanismos importantes para que possa diminuir a criminalidade da mesma forma nosso comandante geral que esteve conosco há poucos dias entregando viaturas para vários municípios eu pude exaltar com ele também esta preocupação então eu quero mais uma vez em nome de toda a nossa região do sul de Minas manifestar essa nossa preocupação não é somente pela minha fala é por dados que foram apresentados neste momento pelo Coronel Frávio que realmente o maior índice do Estado vejo que é Pouso Alegre então alguma coisa precisamos realmente interagir temos viaturas emendas parlamentares esta preocupação que eu tenho homens honrados trabalhadores praticamente nós faço parte de grupos cada dia tem uma ocorrência cada dia tem um furto cada dia tem inclusive alguém que foi subtraído por pessoas aí que do Estado de São Paulo de outra região na calada da noite estão roubando gado hoje por furgões fechados lamentavelmente inclusive pessoas que são sequestradas para ter também a sua propriedade aí é lapidada de uma forma cruel e lamentavelmente muito triste então eu quero me associar aqui também e fazer até um requerimento presidente se possível no final da reunião mais uma vez endereçado ao governador ao nosso doutor Nabac também que tem tido uma participação importante com o doutor doutor Zé Luiz com o doutor Joaquim para que a gente possa fazer aí coletivamente um estudo para a implementação de uma delegacia rural em Pouso Alegre já está no papel já tem uma emenda parlamentar nossa também sabemos que há necessidade para isto tanto de viatura que viemos fazer também com a digitalização também que é importante estamos trabalhando nisto para evitar os maus costumes das pessoas que vem assolar os pecuaristas as pessoas que tem acima de suas propriedades com roubo de gado de café constantemente então quero deixar aqui em nome de nossa região a nossa preocupação e na certeza que poderemos ter outras ações nesse campo muito obrigado a todos obrigado deputado Alman Ribeiro e eu gostaria de deixar a vossa excelência é o meu apoio na criação da delegacia de Pousa Alegre é região que limita com o estado de São Paulo que tem as dificuldades e aquilo que eu disse aqui sul noroeste zona da mata triângulo mineiro e também parte do norte de Minas Alto Paranaíba tem sofrido muito quanta saca de café eu aprendi no Alto Paranaíba oriunda do sul de Minas então isso a gente sabe como é que funciona e o que que nós temos que fazer quero aqui antes de passar a palavra a Univaldo meu companheiro lá de Frutal a quem eu devo muito nesse processo eleitoral da Assembleia Legislativa e cumprimentar meu amigo meu irmão Gilberto presidente do Sindicato Rural lá de Uberaba estava sentindo sua falta aqui viu Gilberto eu vi que você me ligou aqui mas não tinha jeito de eu te atender e eu estava esperando para ver a sua estou com saudade daqueles pão com salame né como nós dissemos e aquelas mulas para a gente andar novamente passa a palavra a Univaldo Pacheco bom dia a todos primeiramente eu quero cumprimentar você chamo você deputado pela nossa amizade quero te cumprimentar por essa mais uma grande iniciativa da sua parte deputado alegrelo é realmente um batalhador por todas as causas mas como ele sempre gosta de falar ele realmente merece título esse título de batalhador pelo produtor rural de Minas Gerais deputado é é muito importante essa iniciativa sua e um convite seu sempre é uma ordem a nós porque você realmente sempre tem as grandes iniciativas importantes que são pertinentes aí a sua política estadual é nós estamos aqui em Frutal deputado eu gostaria de ser breve eu tô aqui do lado do meu lado tá aqui o vereador Sebastião Custódio Couto Júnior deveria estar do outro lado aqui o também vereador Antônio Joaquim da Silva nosso querido Tonho da Veia é mas por compromisso outro ele não pode comparecer esses dois vereadores são hoje os nossos baluartes os nossos defensores na Câmara Municipal defendendo os produtores rurais de Frutal então é importante que eles estejam aqui com a gente e nós estamos imbuídos numa luta é que eu quero parabenizar aí a todos que participaram até agora as explanações prefeito Renatinho o coronel comandante da PM a representante da Polícia Civil e eu quero dizer para vocês o seguinte em Frutal nós temos aí a companhia de Polícia Militar nós temos a Delegacia Regional que graças a Deus todos esses segmentos estão muito bem servidos são profissionais competentes profissionais dispostos a realmente a trabalhar pela comunidade e a nossa segurança na mão deles está sempre bem trabalhada porém nós temos que ajudá-los nós do setor rural estamos desguarnecidos a uma longa data a cada dia pior estamos vivendo situações que são alarmantes o êxodo rural aqui em Frutal hoje é realmente um alarme porque as pessoas estão preocupadas as pessoas não querem morar na zona rural porque nossa região graças a Deus uma região muito boa nós somos servidos aqui de várias saídas para o estado de São Paulo nós somos servidos pela BR-364 pela BR-153 que leva diretamente nos leva diretamente ao estado de São Paulo lá em São Francisco de Sala nós temos também o porto que dá uma passagem rápida para o estado de São Paulo estamos ligados também com o norte do país através da nossa ligação muito próxima com o estado de Goiás isso facilita muito os beliantes em roubo de gado roubo de máquinas eles roubam aqui daqui a pouquinho já está em outro estado e a polícia militar faz o seu trabalho brilhante ela chega faz todo o levantamento mas nós estamos realmente necessitados como o deputado Dalmo citou aí eu gostaria que nós colocássemos na pauta desta assembleia dessa audiência aqui hoje a reivindicação de Frutal a delegacia regional de Frutal luta há muito tempo para a criação da nossa delegacia rural dentro da delegacia regional de Frutal deputado ele é um baluarte dessa luta com outras reuniões ele já participou e agora ele toma essa iniciativa deputado é muito bom saber que você continua aí na luta e Frutal está com você então nós estamos aqui nessa participação parabenizando aplaudindo todas essas grandes iniciativas mas para fazer o nosso trabalho é que nós o sindicato rural de Frutal que representa os produtores gerais de Frutal e Planura essa é a nossa principal reivindicação hoje nós temos duas usinas aqui dentro do nosso município além das outras usinas que atuam aqui dentro do município todo mundo está aí preocupado com esse segmento que é a segurança e nós da comunidade nós sabemos recentemente nós tivemos aqui a grata satisfação de receber o governador Romeu Zema e nós entregamos meu deputado na mão do deputado do governador uma carta dos produtores e moradores da zona rural pedindo que essa delegacia seja instalada o mais breve possível nós sabemos das limitações do estado o sindicato rural tem plena consciência disso então nós estamos preparados e dispostos a apoiar fazendo com que a comunidade possa colaborar de uma forma que viabilize realmente a instalação dessa delegacia então mais uma vez eu não quero me alongar mais eu gostaria de passar aqui a palavra para o nosso vereador Sebastião Custódio Couto Júnior que representa a mim muito bem o produtor rural juntamente com o Tom da Veia e eu quero dizer para você deputado que se a gente pudesse incluir na sua audiência a reivindicação da delegacia regional de frutal reivindicando a nossa delegacia rural seria de grande valia para nós muito obrigado e eu vou passar então o microfone para o nosso vereador Sebastião Custódio Júnior bom dia deputado Alegrilo que comentando seu nome comentar toda a mesa aí coronel representante da polícia civil comentar aí nosso deputado Arnaldo comentar o deputado Arnaldo o que o Nivaldo disse aqui a gente só vai rapidamente dizer nós temos feito inúmeras reivindicações na Câmara Municipal eu e o vereador Antônio Joaquim da Silva que é filho que o doutor Joaquim é filho de frutal é pai do vereador Antônio Joaquim então eu acho que o doutor Joaquim deve ter recebido muitas inúmeras requerimentos do nosso município então nós pedimos deputado Alegrilo que ponha na sua pauta ponha como prioridade a nossa delegacia rural no nosso município nós venhamos assolados muito com muitos roubos de gado tratores defensivos e hoje a gente sabe que uma moeda muito cara é o gado qualquer um caminhão de gado está valendo um erro muito dinheiro então isso é muito importante para nós nós estamos aí com o terreno pronto para ser construído uma nova delegacia em frutal delegacia civil com aporte aí de quase um milhão do Ministério Público na construção e dentro dessa construção a gente queria o pedido de estar a delegacia rural de frutal então queria agradecer mais uma vez e dizer que nós esperamos isso muito frutal anseia por essa questão e os produtores também estão sendo muito penalizados deputado Alegrilo eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso conterrâneo doutor Arnaldo que chegou aí agora que bom ver lei nessa bancada deputado Arnaldo você que é um grande batalhador por frutal em toda a região eu tenho certeza que nessa reivindicação que nós estamos colocando aqui você vai colocar sim as suas mãos e o seu trabalho mas eu gostaria de além da comunicação do vereador Sebastião Custódio Júnior que está falando aqui da criação da construção da delegacia regional do seu prédio amplo nós temos condições hoje deputado de absorver essa delegacia imediatamente a delegacia rural a comunidade está tão aflita tão ansiosa por essa reivindicação que se for criada hoje e amanhã nós já teremos condições de instalar a delegacia aqui porque está todo mundo imbuído desse sentimento não só o sindicato rural mas toda a nossa comunidade porque o produtor rural está realmente pedindo socorro meus queridos o produtor rural a zona rural está desguarnecida nesse sentido o policiamento ostensivo de frutal eu repito é muito bom a polícia militar é presente atuante é muito bem comandada pelo nosso querido tenente coronel Ivanildo a nossa delegacia regional comandada pelo doutor Fabrício são autoridades competentes estão junto com a comunidade mas falta realmente esse trabalho investigativo como você mesmo falou aí deputado você que já foi delegado você sabe muito como funciona isso a importância disso para que a gente possa manter afastado esses miliantes para que a gente possa tentar colocá-los realmente atrás das grades então a comunidade de frutalentes e comunidade regional aqui está pronta para absorver para adquirir essa delegacia a qualquer momento valeu deputado muito obrigado agradeço Nivaldo companheiro vereador receba o meu compromisso da gente já tivemos conversando com o chefe do departamento que adora frutal que é o doutor César Felipe Colombari chefe do departamento hoje que dirige essa região já conversando sobre a instalação da delegacia rural que está vindo aí há muito tempo eu já fiz com ele vou fazer com vocês o compromisso de destinar uma caminhonete para que ela possa ser trabalhada na zona rural de frutal eu vou passar a palavra ao meu companheiro Juninho Geraldo César que para mim é Juninho meu companheiro lá de pratinha mas eu gostaria nesse momento também de comprimentar o Márcio Guapo lá de Campo Florido que já está também virtual e cumprimentar meu colega também defensor das causas do Triângulo Mineiro e toda a região do Alto Paranaíba que é o deputado Arnaldo Silva que retornou a essa casa recentemente é um prazer muito grande tê-lo aqui deputado e pode ter a certeza de que os seus projetos relacionados à segurança pública principalmente à segurança pública do campo é claro eu não vou definir só isso porque nós trabalhamos aqui para tudo mas eu tenho notado que a criminalidade foi para a zona rural os olhos da polícia militar da polícia civil os olhos das câmaras de monitoramento como o Renatinho mostrou aí ele fez com que a criminalidade no campo crescesse quando você aperta alguma coisa entre os dedos é natural que saiam entre eles é e isso tem feito com que a criminalidade vá para o campo e tornou o setor produtivo muito vulnerável e aquilo que eu disse no começo gente sou a favor da autodefesa de criação da autodefesa dos produtores rurais além da força de polícia do estado passo a palavra ao Juninho primeiro depois eu concedo a palavra ao meu colega Arnaldo Silva Juninho está esperando aqui desde nove horas da manhã Juninho Bom dia a todos muito obrigado deputado doutor alegria é uma honra ter você como amigo e ter você como presidente da comissão agropecuária de Minas Gerais em seu nome eu cumprimento os demais amigos deputados que estão junto nesta nobre causa em nome da Helenice eu cumprimento todos os representantes da polícia militar e civil em nome do meu amigo Gilberto que é o tesoureiro do núcleo eu cumprimento os demais presidentes sindicatos que estão participando dessa reunião eu confesso a vocês que estão participando dessa audiência a vocês equipe e por alguns momentos eu fiquei até emocionado porque é muito importante o reconhecimento para nós produtores rurais que vocês estão juntamente com outros órgãos reconhecendo em nossa importância e a sabedoria de vocês e o preparo e o estudo que vocês estão realizando sabendo aí os valores da nossa produção o valor dos insumos que utilizamos para realizar a nossa produção eu vou ser bem breve gostaria que atendesse doutor Elegrio o Nivaldo vou reforçar o pedido da delegacia para Frutal porque nós temos uma brilhante delegacia aqui próximo que é Araxá e também os pedidos dos demais amigos uma das minhas preocupações já foram mencionadas que é veaturas equipamentos de comunicação que já foi mencionado uma das minhas preocupações que eu gostaria que atendesse também é o número de efetivo que pudesse ser aumentado para estar mais próximos e mais lugares por vir outro assunto que eu queria mencionar rapidamente para não delongar as palavras é a preocupação do nosso amigo doutor Zé Luiz nós há pouco tempo pela delegacia de Araxá foi realizado a operação Friboi um brilhante trabalho do doutor André delegado de polícia de Ibiá que junto com a sua equipe fez uma apreensão de aproximadamente 200 animais o que o doutor Zé Luiz mencionou é muito importante doutor Eli a dificuldade pelo número de efetivo e pela falta de experiência claro também dos policiais para fazer apreensão dos animais que estão às vezes em meio de eucalipto em meio de matas né e o que que aconteceu o sindicato de pratinho foi de suma importância para apreensão desse gado para gloriar o trabalho do doutor André porque nós levamos pessoas para ajudar a fechar transportar esse gado e outro fator importante que o Zé Luiz mencionou é o fiel depositário desse gado nós trouxemos esse gado todo para o sindicato de pratinho com algum número de animais foi para o sindicato de Serra do Sali então eu me comprometo a fazer esse trabalho no grupo doutor Zé Luiz para que os sindicatos sejam mais parceiros no momento que fizeram apreensão de gado porque é muito importante a polícia ter esse apoio o lugar onde depositar o gado então eu acho que nessa questão os sindicatos podem apoiar nesse sentido e outra coisa o apoio aqui após a apreensão foi muito importante do doutor André e também o processo de despesa com gado o juiz aceitou as nossas notas fiscais ressarcindo aí a despesa então eu peço encarecidamente também doutor Eli quando fizeram essa apreensão que o processo ocorra o mais rápido possível para que devolvemos o gado aos responsáveis aos donos e o gado que não foi encontrado os proprietários que sejam leiroado o mais breve possível porque a custódia desse gado além de ser cara e enfrentamos um período difícil de seca o que aconteceu durante essa apreensão desse gado então isso é de suma importância esse apoio na abreviação do processo então esse trabalho do sindicato eu me coloco aí atento ao que o doutor José Luiz disse o apoio e me comprometo junto com meus amigos do núcleo a fazer um trabalho para que os sindicatos apoiem mais a polícia na questão quando apreender gado aí porque tratores e insumos é mais fácil depositar agora gado realmente é uma questão difícil até que se encontram os proprietários então doutor Eligrilo meu grande amigo parabéns pela audiência e demais companheiros aí nunca me senti tão seguro e tão protegido como agora obrigado pelo reconhecimento de vocês e vou levar a meus amigos produtores e presidentes sindicatos um grande abraço muito obrigado eu gostaria de passar a palavra ao deputado Arnaldo Silva e já deputado convidá-lo para assinar o requerimento da criação da delegacia rural de Forutal espero que o senhor queira assinar deputado Eligrilo primeiro parabenizar a vossa excelência pelo brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido nesta casa principalmente no que diz respeito a área de segurança quero cumprimentar os representantes aqui da nossa polícia civil da nossa polícia militar também cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes esse grande defensor do agronegócio do trabalhador rural da produção agrícola em Minas Gerais então todas as causas que sempre envolveu a questão da agricultura da pecuária da nossa produção daquilo que move o nosso país deputado Antônio Carlos o senhor sempre teve presente muito ativo aqui na assembleia e nos ensinando muito com sua experiência eu não poderia deixar de estar presente nessa audiência nesse importante trabalho que está sendo desenvolvido e não cheguei a tempo porque estava em plenário hoje nós vamos aqui ter uma votação muito importante que é a votação do acordo da Vale que vai destinar recursos para todos os municípios de Minas Gerais que vai destinar recursos para a saúde para a recuperação da nossa malha viária e tenho certeza deputado Elegrilo que nós vamos conseguir também sensibilizar o governo para que a gente possa ter uma parcela desses recursos voltados para a segurança no campo vou assinar o requerimento com o maior prazer não poderia deixar também aqui de cumprimentar os presidentes sindicatos rurais que estão participando na pessoa aqui do presidente Nivaldo Pacheco lá da minha querida cidade de Frutal do vereador Juninho do sindicato esse grande defensor que já me encaminhou inclusive algumas demandas e nós inclusive estamos garantindo recursos de emenda parlamentar para patrulhamento rural cumprimentar também o presidente do sindicato rural da cidade de Uberlândia da nossa querida cidade de Uberlândia o Tiago Silveira em nome deles cumprimentar a todos e a minha presença aqui também deputado Eliella se faz de uma forma tão simbólica e tão importante porque eu retorno a esta casa de uma situação muito sensível delicada infeliz que foi a perda do nosso saudoso e querido deputado Luiz Humberto Carneiro e o deputado Luiz Humberto Carneiro sempre foi um grande defensor do trabalhador rural do produtor rural do agronegócio dos sindicatos rurais sempre teve aqui nessa casa um trabalho de grande relevância voltado nessa parceria principalmente com os sindicatos rurais e quando eu sumi aqui nesse momento tão delicado eu fiz esse compromisso comigo mesmo e com aqueles que sempre acompanharam o deputado Luiz Humberto dessa dupla missão primeiro de dar continuidade a esse mandato de manter firmemente aqui os propósitos as propostas e a forma de trabalho do deputado Luiz Humberto sei com toda humildade que jamais corresponderei a altura do trabalho que foi feito nesta casa pelo deputado Luiz Humberto mas vou honrar cada minuto dessa presença aqui lembrando sempre a sua memória lembrando sempre o seu olhar atento que ele sempre teve para a causa do agronegócio para a causa dos ruralistas e dos sindicatos rurais aqui na Assembleia de Minas eu não poderia jamais deixar de fazer este registro aqui vou assinar o requerimento da criação da delegacia regional voltada para a questão do campo da segurança do campo na cidade frutal mas eu queria que nós tivéssemos e avançássemos cada vez mais eu tenho certeza que o propósito de vossa excelência deputado é nesse sentido tive a oportunidade de conversar com o doutor Joaquim que tem feito aí um belíssimo trabalho à frente da polícia civil de Minas Gerais o meu conterrâneo lá da cidade frutal e o doutor Joaquim já externou entre tantas outras coisas já essa visão moderna eficiente da polícia civil no sentido de dar atenção à questão da segurança no campo eu tenho certeza que com a parceria da Assembleia de Minas do governo do estado com essa total boa intenção e dedicação da polícia civil de Minas Gerais nós vamos aqui avançar muito tem a questão das câmeras da questão da vigilância assistir aqui o prefeito de Campo Florido Renato que eu mando o meu abraço em nome dele também cumprimento a todos os prefeitos que estejam acompanhando a necessidade principalmente da compatibilidade dos equipamentos a gente desenvolver e avançar cada vez mais nisso para que mesmo aqueles trabalhos que tenham sido feitos pelos municípios pelos sindicatos com parcerias privadas a Assembleia possa dar aqui a sua contribuição e nós estaremos aqui sempre atentos vigilantes parceiros e juntos nessa causa do trabalho e da segurança no campo conte conosco mais uma vez parabéns deputado Alegrilo por todo o trabalho obrigado deputado Arnaldo Silva eu gostaria de fazer coro as suas palavras quando se referiu ao meu irmão Luiz Humberto Carneiro na primeira fala que eu tive nessa comissão deputado foi justamente essa de não deixar a memória de Luiz Humberto se apagar jamais Luiz Humberto que como Antônio Carlos Arantes sempre defendeu nessa casa como outros mas eu fora do parlamento eu já conhecia de nome esses dois baluates em defesa do setor produtivo Antônio Carlos na defesa do produtor de leite e o Luiz Humberto na defesa da agricultura e pecuária na região Triângulo Mineiro e Alto Paranaí então na primeira fala que eu tive aqui foi justamente essa dessa comissão que teve ambos como dirigentes em alguma oportunidade Luiz Humberto teria seria sempre lembrado por nós em todas as nossas ações de forma que iremos da mesma forma que vossa excelência respaldar as ações e o nome de Luiz Humberto Carneiro sempre Luiz que antes de acontecer a tragédia que aconteceu com Luiz nós almoçamos juntos conversamos juntos e depois eu não vi mais Luiz mas falávamos por telefone conversávamos os companheiros dele hoje companheiros do Arnaldo companheiros meus companheiros de Leonid Bolsos naturalmente vão sentir muito mais a falta do Luiz de que todos nós que convivimos com ele na Assembleia mas o povo de Uberlândia do Alto Paranaíbo do Triângulo Mineiro vai sentir muita falta do Luiz Humberto passo a palavra meu irmão meu amigo para encerrar as participações o presidente do Sindicato Rural de Uberaba meu amigo Gilberto está com você a palavra Gilberto Gilberto o seu som parece que está fechado não está me ouvindo Gilberto o problema é que o Gilberto é muito habituado a mexer com gado e cavalo ali é mais difícil não é Gilberto você tem que abrir o microfone ele deve ter ido gritar poliando Gilberto você gosta tanto de chamar de amigo e você sabe muito bem dessa reciprocidade que existe entre a gente isso é coisa antiga vamos falar assim é casamento antigo e hoje eu tenho uma particularidade muito grande para você pelo que você nos representa hoje o agronegócio eu falei para você outro dia aqui que até a sua cara agora está virando de produtor rural você está faltando só só botar a botina e comprar aqui uns dois alquias de terra aqui para você sacramentar mesmo porque realmente você está se tornando um produtor rural na defesa brigando pela nossa causa certo eu sou testemunha disso acho que todo mundo aí é e a gente deu um agradecimento muito grande para você meus parabéns por essa reunião hoje nós vivemos aí situações complicadíssimas com relação à segurança então quando a gente vê uma reunião dessa desse porte a gente fica todo atento né e não há expectativa que poxa que as coisas vão acontecer eu aqui não vou ser bem curto nem vou cumprimentar as pessoas aqui todo mundo aí as demandas nossas aqui não são diferentes das demais aí que já foi relatado é claro que cada município tem uma intensidade né de crimes por exemplo Garaba hoje em função da nossa agricultura ser muito forte né altamente intensa então nós agregamos aqui nas fazendas hoje um produto que chama o ladrão né e a pecuária também não se fala é mas o que a gente quer dando uma sequência aí da palavra do nosso Nivaldo nosso nosso colega presidente aí do Furtal é eu quero passar aqui duas demandas aqui pra você pra comissão pra que a gente você já tem conhecimento delas na época nós você quando era candidato teve aqui nós passamos pra você você deu um apoio inclusive né com a pena hoje que você não é prefeito nossa equipe se não é coisa tudo bem tudo bem ótimo uma demanda é a delegacia é a delegacia rural também como aí o Furtal tá reivindicando você participou da reunião nossa aqui com a vida do doutor César Felipe que chegou aqui com o intuito de implantar essa delegacia eu na hora me entusiasmei né e a gente tá tentando abraçar isso tá faltando detalhes pra que seja concluído quer dizer não tem que construir sede nem nada a sede já existe precisa de fazer uma reforma e a gente vem buscar esse apoio com você eu não quero perder essa oportunidade que o doutor César Felipe tá com essa intenção esse grau de preocupação e de implantar essa delegacia então nós queremos o seu apoio pra que seja concretizado a outra demanda é a formação da guarda municipal que a guarda municipal seja estendida pra zona rural e que seja criada aí uma uma guarda municipal rural eu já fiquei sabendo aqui através da a prefeitura montou um novo secretariado que é o Conceigo o Conceiro Rural e por detrás disso aí tá sendo comandado aí por um coronel que me impressionou muito aqui tão bem intencionado e a prefeitura já está tomando providência pra reparecer até pra mudar o estatuto e realmente criar essa guarda municipal rural a gente sabe que isso aí vai ser um apoio mais um apoio pra gente na fazenda então a expectativa nossa é essa e eu queria que você tivesse que desse apoio à nossa prefeita porque ela já está providenciando isso foi um pedido nosso é uma demanda aqui do sindicato rural então são essas duas coisas eu não vou entrar mais em questão porque já foi falado o problema nosso eu mesmo de todos os municípios eu acho que isso aí é uma questão de Minas não vamos falar só em termos de Minas Gerais a insegurança hoje por exemplo teve um roubo teve um roubo aqui de trator teve um roubo de gado isso é uma constância no nosso município como eu noto aí que é uma constância em todos os municípios então doutor obrigado muito obrigado pelo convite muito obrigado por ter realizado essa audiência e eu bato palma pra você vou continuar batendo palma pra você sempre você sabe muito bem disso um abraço a todos aí meu amigo Pratinha presidente do nosso núcleo um abração pra você um abraço especial pra você é isso aí te ouvi confesso que eu estava eu estava ávido pra ouvir a sua a sua fala e já havia comentado com os colegas da mesa aqui da sua importância no setor produtivo no Triângulo Mineiro mas hoje eu quero agradecer Juninho meu amigo aí que tem Juninho não faz só um trabalho em pró do produtor rural o Juninho faz um trabalho em prol da saúde muito grande buscado recursos trabalhado intensamente em busca de soluções dos problemas de saúde principalmente no que se refere a câncer na região aí do Triângulo Mineiro e até no estado de São Paulo que é um grande socorro que nós temos gostaria Juninho de te agradecer de agradecer doutor Helenice minha colega se assim permite dizer delegada de polícia doutor Zé Luiz que aqui representarem muito bem doutor Márcio Nabach e doutor Joaquim Francisco Neto e Silva meu colega companheiro e agradecer viu geral o Nivaldo o São Antônio da Veia como todos aí chamam que é o pai do nosso chefe de polícia doutor Francisco doutor Joaquim agradecer a presença dele mas ele por outros motivos teve que sair aí antes de usar da palavra agradecer o comandante aqui coronel Flávio Gundim Pereira diretor de operações da polícia militar agradecer o prefeito Renatinho Renato Soares prefeito de Campo Florido que deu aí uma demonstração de que quando o município quer ele colabora com a segurança pública viu senhores delegados e policiais militares agradecer o Juarez lá de Tuitaba que embora não tenha usado a palavra cobre ali e representa uma região extremamente produtiva Nivaldo que eu aqui já agradeci inúmeras vezes Valdemir Rabelo que é meu meu conterrâneo companheiro da minha terra de Perdizes presidente do sindicato rural de lá o Gilberto que eu acabei de me referir Gilberto é um irmão que eu tenho companheiro cavaleiro é um baluarte ali um incentivador de tudo que se fala no campo o Márcio Márcio Leandro lá de Conceição do Alagoas que também não usou a palavra mas é um parceiraço e tem sofrido muito com a questão da criminalidade no campo o Juninho com quem eu já me referi o Tiago Bianchi presidente do sindicato rural de Uberlândia Armando Toffoli Rodrigues presidente do sindicato rural de Tupaciguara Fábio Barra Soares presidente do sindicato rural de Capinópolis Adelino José Pereira Melo nosso Braquiara presidente do sindicato rural lá do Prata Jano Guimarães é presidente do sindicato rural de Patos de Minas o Weber Bernardes de Andrade não é meu parente mas é um grande presidente do sindicato rural de Nova Ponte Webin é companheiro de muitos e muitos anos o Márcio Guapo que é o presidente do sindicato rural de Campo Florido esse se falar que tem uma audiência qualquer coisa que combate a criminalidade do campo ele está junto e o André Eugênio Barra Bizinoto que é meu irmão presidente do sindicato rural de Sacramento é filho da dona Filomena André irmão da minha comada e Flora Bizinoto está aqui o meu abraço nessa nessa reunião eu agradeço a todos vocês e diante da proteção de Deus nós encerramos essa reunião é e cumprida as finalidades da reunião a presidência agradece a presença de todos de todos os parlamentares convidados determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos fiquem todos com Deus